Eu quero reconhecer que o projeto é meu. Vocês roubaram a chave do escritor de patentes? É, basicamente. Deixa eu ver se eu entendi. Fui tirado de uma plataforma e trazido tudo do lado do mundo porque vocês roubaram o meu projeto de prospecção. Não conseguiram nos produzir e fizeram um trabalho porcaria na hora de mudar o técnico. Realmente, as patentes não vão me esparrar. Eu nunca conheço. Não vai mais para a Marte. Vai tentar salvar este planeta. Precisamos saber rápido o que há de errado com ele. Então fizemos um trabalho ruim na hora de mudar? Não, eu disse que vocês fizeram um trabalho porcaria na hora de mudar tudo. Primeiro, o sistema de movimentos está todo invertido. Eu vou adivinhar. Vocês andaram queimando rotores e não sabem por quê. É, está certo. Porque seus queimos estão todos errados, professor. Quem está operando esta coisa? Estão ali. Nós, na verdade, nós os treinamos por oito meses. Ah, oito meses? É, mais ou menos. Mas que coisa, hein? Esta é a equipe que tem que fazer o serviço lá em cima. E precisamos que você os treine aqui embaixo. O que acha, Jorge Stéper? Perfurar é uma ciência, é uma arte. Herdei do meu pai e do meu avô. Fiz isso a vida toda e ainda não descobri tudo. Agora eu acho que você não vai me chamar porque alguém disse que eu era o melhor. E eu só sou obrigado porque trabalho com os melhores. Se você não confia nos homens com quem trabalha, você está morto. Se quer mandar esses alunos para o espaço, tudo bem. Serão bons astronautas, mas não entendem de prospecção. Qual o seu plano alternativo? Um plano alternativo? Uma opção. Você deve ter alguma outra opção, não é? Não, nós não temos um plano alternativo. E isso é o melhor que vocês? Que o governo, o governo dos Estados Unidos consegue volar? Poxa, vocês são a NASA. Pelo amor de Deus, não dá um monte para a Lua. Vocês são gêmeos. São vocês que volam essas tralhas. Aposto que vocês tenham um grupo de homens sentados em algum lugar nesse momento só pensando em alguém vendo o acordo a eles. Você não disse que não tem um plano alternativo? Que esses outros conteúdos aqui são as pernas do mundo, não é isso? É. Ah, meu Deus. Droga. Eu estou juiz em tempo. Vai nos ajudar? Eles só precisam furar? Só isso. Nada de andar no espaço, essa loucura de astronauta? Só furar. Quantos homens pretendiam mandar para lá? Queremos mandar duas tralhas, dois minutos. Se eu fizer isso, eu queria levar ninguém aqui. Como quiser. Então está dizendo que vai nos ajudar?